Está prestes para entrar aqui na Átima, as Elixiris. E aí, garoto, como é que está o coração aí? Marre da primavera, aquele inventório especial para a galera, né? Dançar bastante, curtir bastante. Lembrar desde a época lá que tinha aqueles boleiros até hoje piseiro. Que legal, vai ter Bruno Marrone, Estão de Choró, Aguinaldo Raiol. Que legal, vamos filmar tudo para vocês aí na TV Cidade. O Tony Carlos está já apresentando ele. Ele fala uma coisa, vamos aproveitar enquanto ele está apresentando lá. Esse daqui é o segundo show na Átima, né? Eu sei que você tem um outro público, tem um pessoal mais jovem. Daqui a pouco você vai lá para o Cabaré, né? Piseiro e tal. Mas como é que é a emoção de cantar com o pessoal mais velho? Cara, é gostoso demais. O meu irmão sofreu e manda baile, né? Então, não passa aquela nostalgia, aquela coisa gostosa. Que legal, rapaz. Sucesso, então. Arrebenta aí. Obrigado, irmão. Hoje já tem as duas, então? Vamos até as duas. Sim, beleza. E depois, lá no Cabaré é suficiente. Vamos embora, vou filmar tudo para vocês. Bora para cá. Sucesso, Erick. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu. Pessoal do Youtube, estou aqui com o meu amigo Filete, Antônio Carlos da Átima. Minha senhora, está bom o Baira ainda? É nós. Vamos ver o próximo aí. Hoje está o Erick Hill. Parabéns da Átima. A minha má cidade é o Carlos Goscler. Perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. Perfeito, o melhor veterinário do Brasil, perfeito. Perfeito, perfeito. Ela tá cantando o carro aqui, vem, 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 vem. Vem, 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 Os teus pais não lindas sem vir pra casar Já deu o impulso de ver Gonçalo, obrigado gente Essa vida me aposta, bebe com Deus Outro dia eu vou descer Deus abençoe a glória de você, obrigado Você não deu o amor, nunca se envolvou Nada bem pra você, obrigado Já tem um carinho Já puja, não deu pra mim, eu vou perder Cadê o presídio, não tá comigo Não precisa, não tô no carros Não importa o que diga, eu vou morrer Nada escuta a sua vida, eu vou te indicar Já puja, não deu pra mim, eu vou gritar pra todo Vá, vá, roda o amadão Vem cá, 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 vá, roda o amadão A vida é a igreja de cês, vai! Vamos, 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 tílios! Alô, Antônio Carlos, cadê você, Antônio Carlos, pra cantar aquela comigo? Quem gostou, faz barulho aí! Pediu uma banda indicada, pediu um pisinho indicada, pediu um pacote indicada. Samba, pediu agora a música do Luiz Sairão. Uma boa noite, em uma boate aqui na Sol e Sol Não é o amor, que é com outro amor, que a gente cura E cura a dor, desse mal de amor, na boa de Anson E cura a noite, vai se agonizando no claro da aurora Os integrantes da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, nem foi fora Fecham-se as portas Qual era o nome? A boa noite, na boa noite, na boa de Anson E cura a noite, vai se agonizando no claro da aurora Os integrantes da vitro noturna se foram dormir A cama da noite estava comigo, também foi embora Fechando-se as portas, só de novo tive que sair Sair de jeito silêncio e o mundo Para onde vou, muito vagamente, me lembro que estou Em uma boate, aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo Me lembrar sequer, qual é o nome Na toda noite, na boate, eu sou Vamos mais um Agradecer em nome da galera toda Aqui da APA, mas que a gente está cantando e nós estamos ouvindo lá O pessoal escuta assim O cara é bom, o cara é brincadeira, o cara é bom Não, deixa ele Já parece que ele é contato aí para casa E alguém aí fala assim Mas ele canta ali, é jovem E canta, tudo quanto é música Mas é legal É isso aí mesmo Eu estava até comentando ali o seguinte No nosso tempo, certo? Do grande Xatrinha, Flávio Calvalcante, Alfredo Dom Fuma de Calouro Com essa música língua do cantor ainda há pouco Era a primeira colocada Mas não que era em Lourdes, não era sério Aquele bom, impostação de voz classeada Ganhava todos eles Ah, ganha aí Se você estivesse naquela época com a Belada Hoje, quem sabe, estava na história desse país Não, mas é verdade Tem um cara que cantou muitas vezes aqui O Roberto Miranda Bom, o Roberto não é fácil E às vezes o Brasil tem esse problema, né? Porque ele quer cantar, sei lá Um tijolinho, uma missão de lá E vira o maior artista E aqueles que realmente Que vivem da música, né? Então, aí tu pediu É, digamos assim Saber o pão aí do maestro? Talvez vai Tá no meio menor É, o senhor não me levou, né? Quando eu gravei essa música Por tu, Luiz, agora era no meio menor Eu sou o compositor O anônio do Caí Era do que virar de poderes Vamos lá Até que era no milhão de milhares Agora, sério Obrigado a vocês Estão aí na rara, hein? E vamos lá Essa música, o nome dela é Amante Já pra quem não sabe Amante de Maria Bete é verdade Vai Sub-iluminação ao lugar do Adriano Qualquer dia, qualquer hora Qualquer dia, qualquer hora A gente se encontra Seja onde for Qualquer dia, qualquer dia, qualquer dia, qualquer dia, qualquer dia, qualquer dia, a gente se encontra Seja onde for Pra falar de amor Pra matar a saudade Pra matar a saudade Não dá a saudade No há-feira, qualquer dia, qualquer dia, que quer Palavras loucas, dúvidas no coração Meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora Porque para o tempo nesta hora Nunca mais eu vi você partir Meu amor, meu amor Ai se eu pudesse te abraçar agora Porque para o tempo nesta hora Para nunca mais eu vi você partir Agora é tudo Que é isso mesmo, é verdade Da minha saudade e da felicidade Os instantes juntos passamos Que promete e juramos Reviver os momentos De sonho e de paixão Das palavras loucas Brinda no coração Meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora Porque para o tempo nesta hora Para nunca mais eu vi você partir Meu amor, meu amor Ai se eu pudesse te abraçar agora Para o tempo nesta hora Já nunca mais eu vi você partir Meu amor, meu amor Ai se eu pudesse te abraçar agora Para o tempo nesta hora 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 Eu vi você partir Mas nós temos muita qualidade Muita qualidade e a música neste país Como você Tenha certeza Aí garoto Agora eu estou acabando aqui Manda perto Uma saura de pau Rampando o Carlos aqui Vamos para o Brasil Um bagotinho legal Vamos para o Raça Negra Vamos para o Raça Negra Parabéns a garota A cor não foi É se eu gostar, querendo Puxa Não deixo que eu vou acabar Como eu sou Eu faço tudo em um círculo E você não dá valor Eu te amo Como um louco Estou morrendo aos pôr Meu coração falece Desabildo de mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração falece Meu coração falece Do seu amor Do seu amor E também Maldade me fez Estou com saudade E a tua vontade Me faz Ter ligado Te perder Te perder Eu não vou me vestir Eu não vou me vestir Eu ligo sofrendo Estou te querendo Maldade me fez Eu não vim E você tão tá louco Te amo Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Pensando sobre mim Desesperadamente Eu choro com você Meu coração carece Quando chegou por mim E seu amor me convém Nada de vez Nada de vez Estou com saudade É com vontade Me faz delirar De perder De perder Eu não vou revestir Eu me soubendo Estou te querendo Nasci pra você Se calma Vem Maldada de vez Maldada de vez Estou com saudade E a tua vontade Me faz delirar De perder De perder De perder Eu não vou revestir Eu me soubendo Estou te querendo Nasci pra você Se calma Maldada de vez Maldada de vez Estou com saudade Maldada de vez Estou com saudade Fala mal de mim pra lá você me comer Fala mal de mim pra lá você me comer Fica aí com espírito pra comer Fica aí com espírito pra comer Pode falar, pode falar Vai só na TVzinha que a gente vai me dar Pode falar, pode falar Vai só na TVzinha que a gente vai me dar Beijinho, toma a boca Eu me campeio de minha boca Ai, me desculpem aquele lugar Fala pra comer em mim pra comer Beijinho, toma a boca Eu me campeio de minha boca Ai, me desculpem Pera pra entre os cabalheiros Pera pra conferir a sua boca Lega no ódio pra mim Fala pra comer em mim pra ver Pra deixar de dormir Um bocado Até que Meu amor na minha vida Não me engano Eu quero Essa é minha mão maravilhosa Calozinho nas legras É de mim Abriendo nisso O som da missão Quem gostou Obrigado gente